Neste vídeo você vai saber sobre o que é este canal e vai saber se aqui é ou não o seu lugar. Este canal é para os loucos, os chamados desajustados, rebeldes, os que são considerados desordeiros por aqueles que tem a mente padronizada e achatada pelo sistema. É para aqueles que se sentem peixes fora d'água, que não se sentem encaixados em nenhum lugar e ao mesmo tempo se sentem parte de tudo. É para aqueles que veem as coisas de forma diferente, para aqueles que enxergam o mundo além do que lhes é mostrado. Nós, os chamados loucos, não gostamos de regras e não consideramos o sistema que nos aprisiona e nos julga e condena a nossa imaginação só porque não é o que os outros imaginam. Você pode falar dos loucos, discordar de nós, glorificar, nos difamar e até nos matar. A única coisa que você não pode fazer é nos ignorar. Porque os chamados loucos transformam as coisas. Eles impulsionam a raça humana para a frente. Enquanto alguns podem nos ver como loucos, eu vejo como gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para acharem que podem mudar o mundo, são aquelas que o fazem. Se você se identificou com o que ouviu, então seu lugar é aqui. Por isso, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho